Salve clã, beleza? Cês tão bom né? Hoje eu tô aqui na minha maker, na Lucard Slay, vou trazer um vídeo aí de Shines da Semana, que eu tentei fazer um projeto, só que não deu muito certo, porque não apareceu o Shines aí, eu achei alguns Shines aí, vou tá deixando aí o vídeo pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like, valeu. Já tem um doidão aqui mano, o doidão não vai ver nem o cheiro dele, logo o aluno, tá ligado? Tem vida pra carar essa merda. Qual o Shines aí? Shines Magni. Aí, se você catar o Shines Magni, você tá doido. É, grande parte deles eu achei de respawn. E tipo, eu tentei fazer um projeto de Shines Venossauro, só que eu acabei encontrando muito pouco. Eu fiquei cerca de umas 5 horas, mas ao menos eu achei um nessas 5 horas, e depois eu voltei no resto, aí eu fiquei umas uma hora e achei outro. E os outros Shines eu tava fazendo Daily Kill, Daily Cash também, eu acabei achando. Acabei encontrando até na Maker também, eu tô tendo muito azar com esse negócio de projeto. É, eu vi que a galera tava pedindo também, é bastante projeto de Shines. Tanjala, véi, Tanjala, Tangela, sei lá como é que ela só posta. Só que o resp é muito ruim, véi. Tô vendo se é um anime fazer, mas... Não sei se eu vou fazer não, mano. O resp é uma bosta, na moral. E também, eu vou estar trazendo mais vídeos de hunt nos próximos aí. Se vocês curtirem, com os vídeos comentados e tal. Fazer tipo, umas 3 horas de hunting lá em Grambu e Agate. O lucro total e tal. E no final desse vídeo aqui, eu vou estar trazendo uma troca de healths que eu fiz. Que só veio hell de bosta, véi. Na moral. Eu não tenho sorte com isso, não sei vocês. Mas eu nunca tirei um hell de boom, véi. E eu jogo já tem uns 3 anos. Eu nunca tirei um hell de boom. Eu não tenho sorte com isso, véi. Na moral. Eu tenho amigo que vai lá. Vai no torneio. Pega aquele token lá de torneio. Tira hell de T7. Ganha um caralho A4 lá. E eu não ganho bosta nenhuma, véi. É uma bosta. Mas é a vida, né. E o... Eu fiz Outlands de main quest na minha main. Tô mó feliz, véi. Eu fiz na main. Queria até hoje na main. Eu não fiz. Eu tenho que deixar a dona. E eu tô também, é... Eu gravei os artefatos. Se vocês quiserem que eu trago também. Eu posso estar trazendo. Os artefatos. Eu só não tenho o... 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 O Adder. E o Fly que eu já tinha pego aí. Eu desanimei de lá pegar. E acabei não gravando. No mais é isso. Se inscrevam aí. Compartilhem com os amigos. Tamo junto. No final aí eu vou estar comentando... Por cima aí a troca de hell de que eu fiz. Que ficou... Que eu sobei o hell de T2 lixo. Tamo junto. Então, plano. É... Eu juntei aí... Alguns tokens que eu ganhei... Fazendo daily. É... A... Clones. E também de... Ou de torneio não deu pra juntar. Porque... Tem domingo que não dá pra me entrar e tal. Só que aí eu... Tirei bastante Devotege. O primeiro veio uma experience 2. O segundo. Strife 2. O terceiro... Experiência 2 de novo. Strife 2 de novo. Que merda velho. Olha que merda velho. O lag, o lag. Reis... Reis de 3. Vitalis de 3. Bem bosta pra... Pode vir até... Tier 6. Eu acho. Se eu não me engano. Vem... 2, tier 3. É uma bosta. Do Conquerer eu vou tirar no próximo vídeo. Que eu vou tá fazendo mais... É... Torneio pra tirar. E... E... Agora... A gente vai lá pra Maker pra tirar. Mais... Mais... Hell de nichos. Ai meu Deus. Na Maker eu consegui um ataque 2. E... O Y-Ctrl. 2. Só deu pra tirar a 2 do Devoted. Agora eu vou tirar da... Mighty in Tork. Veio... Outro ataque 2. Tier 2. A uma bosta velho. Acabou. Então é isso. Valeu.